Ainda quero viver um amor escancarado que me traga a plenitude sem pudor. Viver minha interna paixão, unificar a memória ao coração, explodir meus apelos em Tua mente e corpo. Quero possuir-te no espaço, noutra forma de entrega, pactuando minhas visualizações. As Tuas energias, oriundas nos Teus segredos, viver, evocar, fechar os olhos, as regras e medidas, energética forma de absorção. Transpõe matéria fêmea, fundindo seiva versus causa, viver deleites em volates mundos inexplicáveis. A visão no tridimensional, no final a certeza, que a entrega astral, unifica os sexos, as vidas, funde-os afins. Quero Teu sangue, misturado ao meu, quero-te em minha natureza, entoando Teu canto carnal e espiritual. A visão no tridimensional, no final a certeza, que a entrega astral, unifica os sexos, as vidas, funde-os afins. A visão no tridimensional, no final a certeza, que a entrega astral, unifica as vidas, funde-os afins. A visão no tridimensional, no final a certeza, que a entrega astral, unifica as vidas, funde-os afins.